E agora vou levar vocês pra conhecerem o Centro Histórico Cultural Nelson Silva Soares que aliás é um museu bem interativo e foi projetado para levar o visitante a uma jornada virtual pelas paisagens de Costa Rica Olha só, aqui está o museu, tá vendo? Valeu, o museu e fica bem onde? No centro de eventos Hamstablet Olha só, gente, isso é uma mega de uma estrutura mesmo, maravilhosa eu quero mais uma vez, não é puxação de saco nem nada, porque quando é bom a gente tem que falar mesmo a administração do município, gente, é, assim, tudo muito perfeito, tudo muito bem construído, tudo muito bem preparado sabe, você vê que Costa Rica está se preparando para o futuro e logo, eu tenho certeza que isso aqui vai bombar no turismo olha só, gente, é muito bem preparado, olha só o tamanho desse centro de eventos, a estrutura, muito bonita, enorme assim, sensacional, sensacional mesmo, show de bola gostei demais, estou gostando demais aqui de Costa Rica, tá bom? e agora, vou mostrar para você aqui, então, o museu vamos lá, deixa eu ver aqui, olha aqui, olha, esse é o museu, Museu Interativo de Costa Rica é o Centro Histórico Cultural de Costa Rica professor Nelson Silva Soares vamos lá, vamos adentrar, então, aqui o museu, olha só bom dia, tudo bem? olha só, gente, tudo muito bonito, tá? muito, muito, muito primor mesmo, assim, gostei demais, estou gostando demais oi, bom dia, tudo bem? ainda vamos adentrar aqui nós estamos falando aqui com o? professor André professor André e aí o professor André falou assim, olha, vou é, falou o seguinte, nós vamos andar aqui agora onde tem a Terra onde tem os planetas ainda vamos fazer toda uma volta e aí o André vai falando com a gente aqui e eu vou passando para vocês também esse museu, ele não é de peças antigas ele é um museu interativo ele é digital as informações estão nos painéis e nos tablets olha aqui, ó você pode girar o tablet e a informação vem aqui olha só que legal, gente você vai passando, então você quer saber, ó, eu quero saber sobre isso aqui você vem aqui no tablet, olha você passa o dedo aqui no tablet vai mudar aqui, tá vendo? muda aqui, olha aí você consegue ler, né? e ter as informações tudo aqui na tela bem digital olha pra você ver isso aqui é uma coisa que é difícil você encontrar aqui no estado de Mato Grosso do Sul e aqui em Costa Rica você tem, tá? tudo digital o museu totalmente interativo, tá? nossa casa no universo olha só que maravilha e pra cá olha só olha e assim como ele disse aqui, gente ó tudo digital, tá vendo? tudo digital e olha só essa parte aqui, gente que legal nós estamos falando de Costa Rica no Mato Grosso do Sul no Mato Grosso do Sul você é raridade você encontrar um museu dessa forma totalmente digital como eu já disse antes pra você mas olha só ele vai passando ali, tá? as histórias passam na TV e vai projetando inclusive aqui, olha olha lá olha que coisa maravilhosa tá vendo? olha olha isso, gente é totalmente digital negócio maravilhoso, tá bom? ou seja o Mato Grosso do Sul não é só bonito não é só o Pantanal, né? não é só o Pantanal e também não é só a cidade de bonito nós temos aqui, olha Costa Rica que tem imagens maravilhosas inclusive esse museu todo tecnológico todo digital olha só rios e cachoeiras observe, gente que é olha como se fosse a mata aqui e aqui os rios e a cachoeira tá vendo? olha caindo lá olha só que espetáculo que espetáculo maravilhoso a bacia do Paraguai tá? Rio Alto Taquari e a bacia do Paraná do Rio Sucuriú ou seja são essas duas bacias é uma divisão de águas como você pode ver aqui tá? e aqui mesmo tem várias nascentes aqui em Costa Rica né? e você pode ter esse privilégio aí olha de estar contemplando essa divisão e aqui inclusive olha você pode ter essa visão né? maravilhosa através de um 3D um sistema 3D gente olha só você vai viajar sem sair do lugar e antes que vocês me perguntem esse aqui é o Diogo o Diogo ele era motorista tá? das unidades de saúde aqui de Costa Rica e infelizmente veio a falecer por conta do problema que a gente teve com a pandemia né? e aí fizeram homenagem pra ele tá? ele participava bastante aqui dos projetos esportes de Costa Rica e aí então fizeram essa homenagem e colocaram aqui esse essa imagem dele aqui né? você também vai muito com a ideia dele né? ele era apaixonado por tudo que a gente tem trabalhava com a gente como cura de história de aventura e a paixão maior dele era o ciclismo e aqui conseguiu que a gente tenha essa interação esses passeios ciclísticos ao meio dos nossos pontos todas as histórias pra você ver ele era guia também apaixonado por ciclismo que aliás tem muitos lugares maravilhosos pra você que é ciclista também aqui em Costa Rica é um espetáculo muito bacana mesmo você viu sobre a bioluminescência é isso olha só então aqui nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho de como que é isso o cupim junto com o vagalume ou o vagalume junto com o cupim olha só aqui você vai ter uma ideia mais ou menos do que a Jade estava falando ali tá? então olha só o cupim como você pode ver olha só a vida olha lá o ciclo o museu está localizado na rua Ambrosina Paz Coelho número 2760 próximo ao centro de eventos Humstabit olha esses são os vagalumes já né? sim deixa eu ver esses brilhosinhos são os vagalumes olha ele atrai ele se acende e atrai a presa pra se alimentar gente que vagalume safadinho olha só acende a luz pra se alimentar olha olha que espetáculo gente ah esse é o parque nacional das emas você tem que ir tirar pelo menos um dia pra conhecer o parque lá tá gente que é bem grande já que do outro lado gente olha só tem essa árvore né? simbólica obviamente onde tem todas as sementes né? as sementes locais olha só essa aqui aí tem essa aqui tem essa mas a que chamou atenção foi essa aqui já que eu falei dela lembra que eu falei sobre essa sementezinha aqui? olha aqui ah você não lembra? ela está aqui na minha mão ó essa aqui é aquela uma que é realmente o viagra pro homem ir pros foguetes lá pra lua pras estrelas é baru com o que? esse é o baru barul ó esse aqui é o baru se você comer esse baru aqui meu irmão a castanha dele a castanha a castanha a gente tira essa castanha uma leve torrada igual a castanha do caju igual a castanha do caju a gente tem aqui receitas feitas com os frutos do cerrado olha só gente receitas aqui com os frutos do cerrado olha só são várias receitas que dá pra fazer com essas castanhas inclusive essas sementes olha isso aqui que delícia é claro que isso aqui não é de verdade né gente são amostras aqui mas olha ficou muito parecido que coisa maravilhosa deu vontade de comer hum esse melzinho aqui então olha só tem até uma abelinha ali vai com abelha em tudo e olha só que legal isso aqui gente você pode escolher um animal aqui da região tá que nem que o Isaac escolheu um porco uma anta uma anta uma anta e aí ó você pode ir pintando ela aqui e depois você pode enviar ela pra onde? pra essa tela aqui olha olha lá gente que espetáculo olha só você cria o seu próprio minicraft seria mais ou menos isso ó direto lá você pinta é como se fosse um minicraft só que aí você cria os animaizinhos olha aqui olha aí que espetáculo olha a cafuera ah Pierre quanto que paga pra visitar esse museu? bom é municipal é gratuito tá gente mas aí tem uma lojinha aqui que você pode inclusive depois passar por aqui pra comprar algumas coisas ainda vai ser reposto não vai repor algumas coisas aqui mas tem ainda alguns coisas que você pode comprar aqui nessa lojinha tá bom gente olha só de lembrança aqui de Costa Rica tá bom mas a entrada é gratuita pra você aqui no museu tá bom é gente aí você vem com crianças essas duas crianças aqui aí não tem jeito você vai vir é tão interativo que as pessoas querem ficar então você reserve um tempo legal pra você vir tá pra você fazer o passeio aqui pelo museu bem tranquilo bem calmo e participar bastante porque realmente dá pra você fazer isso tá bom como nós estamos com um pouquinho de pressa aqui porque eu tenho que ir lá na cachoeira tem que fazer assim tem que puxar vem meu povo vambora pro próximo vamos cadê a outra criança vamos criança olha essa parte aqui gente que olha aí a origem olha a origem aqui olha as pinturas as pinturas peças olha isso olha um joguinho um joguinho onde você coloca você pode clicar na tela tá e aí tem essas peças aqui que o arqueólogo vai estar procurando né e aí você vai lá escolhe clica na tela ele vai cavar onde você clicou olha aí se tiver alguma coisa ela encontrou alguma coisa olha olha quem está ali que legal e aqui onde onde trata uma passagem do estado você pode ver que é um período colonial ao presente onde tem aqui a parte dos índios aqui a parte do Paraguai inclusive a guerra do Paraguai olha como você pode ver retratada por aqui tá bom aqui já retrata os bandeirantes olha só eles não passaram aqui em Costa Rica né mas aqui em Coxim eles escreveram olha nessa pedra como você pode ver em 815 1815 como você pode ver tá vendo olha aí show de bola e aí tem toda a história também que você pode estar contemplando aqui tá já a coluna Prestes eles passaram por aqui duas vezes tá então como você pode ver olha aqui a gente tem o mapa né por onde eles passaram então eles passaram por aqui realmente e aí houve até troca de tiro segundo as histórias houve troca de tiro tal 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 tiro danado mas aí tá passou por aqui e você pode também contemplar inclusive você pode estar lendo tá olha gente e vem escrito olha só em português né como você pode ver e também vem escrito em inglês olha isso show de bola também tem a história aqui ó da ponte a emancipação tá como você pode ser contemplado inclusive tem aqui os mapas tem aqui as escritas olha só os documentos e esta é uma galeria com fotos dos pioneiros aqui do município tá gente naquela época obviamente que era difícil ter fotos né mas aqui tem alguns retratos tá que você pode acompanhar dos pioneiros aqui de Costa Rica olha aí e aqui embaixo também e esse guti-guti aqui essa criança é o doutor Nelson Soares tá inclusive o museu leva seu nome tá olha aqui olha só aqui era uma criança tá aí o museu aqui leva o seu nome e o outro também aqui que é esse aqui que era o dono da fazenda é isso? José Ferreira da Costa José Ferreira da Costa que era da fazenda dele surgiu o município né que colocou o nome Costa Rica em homenagem a ele José Ferreira da Costa Costa Rica por que Costa Rica? por que que ó José Ferreira da Costa e ele era rico porque tinha essa fazenda né e essa fazenda foi onde surgiu Costa Rica que é a cidade de Costa Rica porque era a fazenda do homem que tinha o sobrenome Costa e eu como sempre cheio de graça né gente é claro que não tem nada disso o rica seria sobre o local né um local rico próspero então o local onde era a fazenda ele virou o município é um local abençoado tá vendo gente eu fico levando o tempo muitos pontos turísticos e eu fico levando o tempo por trás rico porque o cara rico tinha fazenda não não tem nada a ver é que a terra é rica mesmo e realmente é rica tá gente realmente Costa Rica é maravilhosa tá uma cidade assim espetacular olha só gente olha só gente que é uma árvore que é uma árvore generológica tá e aí o que acontece olha o tanto de filho por isso que ele era rico mas coitado ficou pobre porque teve que dividir essa herança com todos esses filhos aqui claro que isso é uma coisa que eu tô brincando com vocês aqui né gente mas olha só o tanto tem até ó trinetos tataranetos bisnetos tá vendo ó tudo aqui a lista de todos eles do homem de Costa Rica é o dono da fazenda onde foi criado a cidade de Costa Rica e olha só que história espetacular e eu tive a honra de registrar isso aqui e deixar registrado pra vocês esse aqui olha esse aqui é o seu Adão e aí agora onde está o seu Adão vou mostrar pra vocês aqui ao vivo olha aqui olha aqui rapaz isso é um orgulho tá aqui parte dessa história né seu Adão graças a Deus né aí foi quando nós formamos a comissão pró-emancipação na Costa Rica que era distrito só né e aí nós foi com o Roxano com os políticos naquele tempo tinha o governador José Tragelo depois o governador José Garcia Neto eu consegui eu fui juiz de paz de casamento né um emeado pelo governador José Garcia fiz muito casamento na Costa Rica olha isso gente então olha você está tendo a prioridade aqui o privilégio na verdade de conversar né trocar ideia aqui com o pioneiro de Costa Rica aí aproveitando já vesti a camisa aqui do museu olha só que maravilha bem de presente essa aqui que maravilha aí também aqui é uma revista com os poetas do município tem até uma aqui rapaz olha só olha só eu tentei fechem os ouvidos todos vocês fechem os ouvidos as meninas fecham os ouvidos temos aqui um poenteiro aqui poenteiro poenteiro conseguem ligar pois é bem acessou eu com essa câmera aí o nosso amigo o maior não é maior que a gente maior que eles aqui mas o poenteiro vai aqui ensinar pra gente como que é olha só pronto pronto olha aí tem um negócio que aumenta olha isso aqui gente você puxa aqui olha lá mostra lá dentro tá vendo olha isso aqui aí você ainda tem que para girar é o que uma câmera fotográfica é uma câmera fotográfica de que ano é da década de 70 70 e 80 foi muito usado nossa raridade mesmo e aí pessoal olha você tem que tirar um um meu dia pra vir pra cá pra ficar à vontade pra conversar saber todas as histórias verificar tudo isso aqui é muito bacana mesmo adorei tá bom e se você também gostou não deixe de dar o seu like se inscreve aqui no canal e ó dá o seu joinha pra que você possa receber os próximos vídeos vai galera